Vamos trocar uma ideia sobre o assunto favorito de vocês, que é mercado da bola? Porque eu nunca fui um cara de ver que todas as soluções estão no mercado da bola, né? Tem alguns produtores de conteúdo, e eu nem tô falando de produtores de conteúdo atlético, antes que vocês me acusem que eu tô falando de X ou de Y, mas de outros times, enfim, comentaristas que acham que tudo é motivo pra ir no mercado da bola, que tudo é motivo pra contratar um jogador. Eu não acho, não. Eu acho que, inclusive, o Atlético, ele foi muito inteligente mantendo a base da temporada passada. Eu acho que você ir no mercado da bola, querendo ou não, você faz uma aposta ali que você pode ter um aproveitamento positivo ou você pode ter um aproveitamento negativo. Eu acho que um time bom, e de alguma maneira Flamengo e Palmeiras mostram isso, um time bom, ele vai menos no mercado da bola. Quando você tem um elenco que te satisfaça, você vai quase nada no mercado da bola. Flamengo contrata pontualmente, Palmeiras contrata pontualmente quando contrata. Time ruim que precisa ir lá toda hora. Time ruim que precisa trazer 15 jogadores. Quem traz mais jogador? Palmeiras ou Cuiabá? Pois é. Então, assim, nunca achei que seria tudo solucionado no mercado da bola. Às vezes eu gosto de dar chance pra base, às vezes eu gosto de dar chance pros jogadores que já estão no elenco. Minha cadeira não para de cair, é importante ressaltar isso. Mas eu acho que tá na hora do Atlético no mercado da bola, bicho. Eu acho que passou da hora do Atlético no mercado da bola. O Atlético tem um elenco curto. O Atlético tem um elenco curto. E o Atlético perdeu peças importantes. Então, deixa like aí, se inscreve no canal, que a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E, obviamente, eu vou lembrar vocês que duas marcas fenomenais patrocinam esse canal. A primeira é a KTO, que é a melhor casa de apostas do Brasil. Daqui a pouco vai tá passando aqui o nosso código. Exatamente agora, 3 pontos. E você ganha 20% de free bet na KTO. Pra você apostar com o que você quiser, usando o nosso código. E a Centauro também, daqui a pouco vai passar o nosso código aí. E você ganha 10% de desconto nos principais produtos lá, nas principais compras, beleza? E se você quiser um desafio, conta quantas vezes eu vou levantar essa cadeira que está caindo sozinha. E eu não sei resolver isso. Hoje eu desmontei ela toda. Achei que ia dar jeito. Porra nenhuma. Mas, enfim, vamos lá. Eu acredito no seguinte, bicho. O elenco do Atlético é curto, tá? E eu falo isso em diversas posições. O elenco do Atlético tem 2 meias. O elenco do Atlético tem 2 pontas. Sabe? É uma conta muito pequena. O elenco do Atlético tem 5 zagueiros. É uma conta muito ali na... Fecha ali no limite, sabe? Se você ver outros elencos, você vai ver uma numerosidade maior por parte desses elencos. E eu acho que é importante, ainda mais quando você vai disputar tantas competições, né? É um Atlético de Campeonato Estadual, mas é um Atlético de Libertadores. É um Atlético de Campeonato Brasileiro. É um Atlético de Copa do Brasil. Então, vai ter semana que vão ter 2, 3 jogos. Você precisa estar preparado pra isso. Então, acho que o primeiro ponto, nem olhando pra qualidade de quem já tá lá, mas o primeiro ponto a se pensar é realmente o número. Faltam jogadores. Faltam peças. A gente perdeu peças e não repôs. Em algum momento isso vai complicar. A gente perde um Vitinho. A gente perde um Marlos. A gente perde um Matheus Hernandes. A gente perde um Orejuela. A gente perde um Abner. E eu não tô falando, assim, que são jogadores que não tinham defeitos ou que vão fazer uma falta danada. Meu ponto não é esse. Meu ponto é simplesmente que antes tinha alguém pra entrar. Hoje já não tem mais. E faz falta, velho. Faz falta. No ano passado, o time reserva salvou a gente várias vezes. Isso porque eu nem tô falando de qualidade. Sabe? Então, você ter um elenco ali que te abraça quando você tiver os principais compromissos ao longo da temporada, que naturalmente vão ser as Copas pro Atlético. Eu ainda não vejo um Atlético se dedicando exclusivamente ao Campeonato Brasileiro ou conseguindo dividir de maneira igual o Brasileiro e Copas. Então, eu acho que a Libertadores vão ser os principais compromissos na Copa do Brasil. Vão ser os principais compromissos. E o sentimento que dá é... Cara, em algum momento vai faltar gente. Em algum momento vai faltar gente. E repito, ainda não comecei a falar sobre a qualidade desses personagens que eu tô contando, né? Porque eu acho que o Atlético tem um bom elenco. O Atlético tem 11 titulares, aí tem o Coelho no banco, tem o Pablo no banco, mas daqui a pouco o Pablo vai virar titular porque o Vitor Roque deve sair. Então, assim, é mais uma posição pra gente observar. Você tem o Zé Ivaldo no banco, querendo ou não. Você tem o Madson no banco, que vem até fazendo um bom início de temporada, mais do que eu imaginava. Mas... Falta qualidade, velho. Em algumas posições falta qualidade. E eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso até com uma certa tristeza, tá ligado? Mas, pô, vou ser sincero com vocês, cara. Hoje a gente precisa de zagueiro, pô. Hoje o Pedro Henrique não é um personagem que parece dar conta do recado. Hoje o Zé Ivaldo pode até ser um cara ali pra dividir com o Thiago Heleno, mas também não é um cara intocável. O Matheus, quando entra, oscila muito dentro de uma partida. Hoje, assim, seria prudente o Atlético ter mais um lateral esquerdo. Nem que seja uma aposta de campeonato paranaense e tudo mais. Mas isso eu tô falando de boa. Necessidade, eu vejo três. Volância. A gente não tem um volante quando o Eric e o Fernandinho saem do time. Talvez seja a posição que a gente mais tenha no elenco. Mas é uma posição que eu... Assim, cara. Principalmente o camisa 5 ali. A gente tem o Hugo Moura, mas o Hugo Moura não é uma peça confiável, assim como o Pedrinho na lateral não é uma peça confiável. Só que eu acho que o Pedrinho, ele pode até falhar mais, mas ele também entrega mais. O Hugo Moura, quando ele entra, não entrega basicamente nada. O meio campo se perde. Então eu acho que é uma posição fundamental, cara. Porque você tem um nível muito alto na equipe titular. Eu entendo que o time titular e o time reserva, eles não vão ser do mesmo nível. Eu entendo isso completamente. Mas você também não pode ter uma discrepância tão grande. Você também não pode ter uma diferença tão grande. Essa diferença tão grande, ela cria uma brecha fodida no seu grupo, né? Porque quando você precisar jogar, sei lá, uma Libertadores contra o River, você vai ficar tomando porrada no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não é a intenção. Na meia você precisa de jogadores, porque você pretende jogar com dois meias, né? Aí você tem os dois meias no time titular e na reserva não tem ninguém. Você, assim, vai jogar no limite. O Atlético vai jogar nesse sentido no limite da temporada. Encontrou um esquema, se encontrou ali com dois meias, o esquema vem funcionando, o esquema vem sendo importante, aí vai começar a abrir mão disso rápido. Porque ficar improvisando não é você jogar com dois meias, cara. Quando você joga com o Cristiano, você não joga com dois meias. Quando você joga com sei lá quem, você não joga com dois meias. Hoje o Atlético tem dois meias e esses dois meias são do time titular. O Atlético tem dois jogadores de lado. Quando quiser jogar com o Coelho de Canobi, não tem mais ninguém, porque o terceiro foi liberado para ir para o Bragantino. Então, assim, não é que o Atlético precisa de um reforço. O Atlético precisa, pelo menos, de um sim. Para ir tranquilo, tanto em questão de numerosidade ali, tanto em questão de volume de elenco, quanto em questão de nível, né? Ah, o Cirino pode voltar e pode ajudar? Cara, eu até acho que pode. Mas não como reserva imediata. Cirino tem que ser pelo menos o segundo, terceiro reserva. Sabe? Ah, o Gumolda vai se recuperar e vai jogar? Cara, até pode ser. Mas precisa ter alguém ali caso ele não se recupere. Ficar vivendo de suposições é muito complicado. A temporada, ela te obriga a ter certezas. A temporada te obriga a ser firme ali no que tu busca, sabe? No que tu busca. Então, assim, o sentimento que dá é que a gente realmente precisa ir no mercado da bola, cara. A gente realmente precisa ir no mercado da bola. E eu espero que o Atlético esteja se movimentando, porque senão dá para afirmar que é uma certa perda de tempo. O clube está precisando urgentemente ganhar corpo nesse elenco. Qualidade em algumas posições. O elenco piorou da temporada passada. O elenco ficou menos numeroso. Ano passado já tinha algumas posições que a gente sentia necessidade. Vai fazer falta, irmão. Estou avisando. Vai fazer falta. Quem avisa, amigo, é.